Canal Brega Exclusivo Juntava na minha postura, me fazena de maluco, ele cheia de sétima Comentei com a minha amiga que já tava em Brasileira, eu não posso perder até um Tu de reflexo, malvadão, broto na base com intenção Papo, papo no civicão, tamo Tu de reflexo, malvadão, broto na base com intenção Papo, papo no civicão, tamo Tanto encolocado no centro, eu viajarei movimentão Tanto encolocado no centro, eu viajarei movimentão Vai, malvadinho, vai, malvadinho Quando eu vim dançando, desblocado na centro, eu viajarei movimentão Gostosão, desblocado na centro, eu viajarei movimentão Vai, malvadinho, vai, malvadinho, vai, malvadinho Tanto desblocado na centro, eu viajarei movimentão Vai, malvadinho, vai, malvadinho E aí, Jeová no Beat Vê desse beat, viciado Do, 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 do De nove milímetro, bateando tudo Ela se amarrando na equipe do vagabundo Civicão na bala, ano 19 Vou brotar na base, demoro, pego o deboche Quando eu vim dançando, desblocado na centro, eu viajarei movimentão Gostosinho, na hora na minha mente eu pensei Puta que parei música, maluco, 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 leão de droga Eu tava na minha postura, me fazena de maluco, ele cheia de sentimentão Que ele pique-se Ele tem que pensar que lembra-se Pra até na época Tu de reflexo, malvadinho Brota na base, com intenção Vapu, vá, pro, civicão Omgamou Tu de reflexo, malvadão Brota na base, com intenção Vapu, vá, pro, civicão Damo Tanto desblocado na centro, eu viajarei movimentão Vai, malvadinho Desblocado na centro, eu viajarei movimentão Tanto desblocado na centro, eu viajarei movimentão Gostoso, onde colocado na cintura eu viajarei Vai mal, vai ti 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 De colocado na cintura eu viajarei Vai mal, vai ti Vai mal, vai ti E aí, Jeová no beat Jeová no beat Não vende esse beat, beat Tá, 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 tá Fado Tchau